Olá, boa noite. Em dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completará 70 anos em meio a uma lista gigante de desafios. Nunca o mundo viu tantas violações aos artigos do tratado concebido logo após a Segunda Guerra Mundial e proclamado na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948. Desafios como o combate à violência policial, a falta de assistência médica, de moradia digna, de educação de qualidade, ao desemprego, às intolerâncias, às diferenças raciais, religiosas e de gênero. A Anistia Internacional estabeleceu seis metas para fazer de 2018 o Ano dos Direitos Humanos e está conclamando o cidadão a participar da grande mobilização que já começou. O objetivo é garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre as pessoas do mundo todo. 70 anos dos Direitos Humanos é o assunto desta noite do Sobre Todas as Coisas. Nós vamos tentar entender um pouquinho o que é essa declaração, de que forma o mundo evoluiu desde que ela foi escrita e o que é preciso ainda fazer para chegarmos a um ideal de cidadania. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite a você que nos assiste. Recebemos aqui no nosso estúdio Edson Lucas Viana, que é presidente do SECOM, Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos, uma instituição que trabalha a cidadania. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Recebemos também Roberto Serra da Silva Maia, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada. Obrigada, a honra é minha. E aqui ao meu lado está José Eduardo Barbieri, que é professor do curso de Direito da PUC Goiás e diretor da Escola de Direitos Humanos. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E você de casa pode participar pelo nosso WhatsApp. O telefone está aí no nosso vídeo, é 996-734-567. E também pode assistir pela internet, www.tvbrasilcentral.com.br. Eu vou começar com o professor Barbieri. Dá para a gente definir direitos humanos de uma maneira simples, sem a gente citar as 30 questões que fazem parte dessa declaração? Dá, dá sim. É sim, vou pecar em algumas coisas, mas é imaginar que o ser humano passa a ser um sujeito de direito. Porque até então nós temos um desenvolvimento jurídico em que existe um credor, um devedor e um patrimônio no meio. E o que tinha de direito é só o direito de exigir e o dever de prestar. E o Estado servia como a força para cumprir esse direito. Aí com toda a evolução legislativa, em especial depois do grande desastre da Segunda Guerra Mundial, o ser humano passou a ser um sujeito de direito e não mais o patrimônio. O patrimônio sai do foco e o sujeito, o ser humano, passa a integrar os roles de direitos. Então, direito à vida, direito à liberdade, direito à honra, direito ao nome, direito à saúde e por aí vai. Eu quero ouvir agora da OAB. Na opinião de vocês, se a gente pudesse dar uma nota hoje para a aplicação dos direitos humanos, das declarações de direitos humanos, que nota você daria? Bom... A gente está falando de mundo, não dá para a gente falar só do Brasil, no caso. Agora em dezembro nós completaremos 70 anos do maior diploma que trata dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando essa normatização foi concebida, ela foi concebida dentro de um contexto pós-guerra. Então, ela trouxe dentro de si muito significado mundial. Então, do seu ponto de vista mundial, eu não sei se eu poderia dar uma nota, mas aqui trazendo para o Brasil, eu acredito que uma nota 6 seria uma nota de bom tamanho, porque apesar das constantes violações dos direitos humanos que presenciamos todos os dias, nós evoluímos bastante. Nós temos uma Constituição recheada de garantias que contemplou os direitos internacionais, humanos, previstos nos tratados. Então, nós estamos muito avançados no que tange à legislação, no que tange à positivação, digamos assim, dos direitos humanos. Falta agora aplicar isso na prática. Tá certo. O Edson pratica isso todos os dias, né? A questão dos direitos humanos na sua atuação lá no Dom Fernando, no Centro de Educação Comunitária de Meninos e Meninas, não é? Você concorda que nós avançamos? Olha, eu podia fazer uma metáfora para compreendermos a profundidade, a dimensão e a conquista dos nossos antepassados no exercício pleno da vivência de direitos. É como se você estivesse fechado em alguma coisa, a sua cabeça fica toda arejada e você se sente livre. Direitos é um empoderamento, é você poder caminhar com as próprias pernas, ser protagonista de uma ação. Então, os nossos antepassados nos oportunizaram até esta visão mais abrangente, você poder fazer exercício de cidadania, você qualificar-se profissionalmente, você ir adiante, até você nascia dentro de uma casta e você se sentia praticamente condenado a permanecer dentro dessa casta. A cultura dos direitos humanos faz com que você se sinta uma pessoa livre e conquista espaços. Porque direitos é uma via de mão dupla, não existem direitos sem deveres. Então, ao exercitar essa dimensão do direito como uma conquista, um exercício pleno de cidadania, você vai ter uma outra visão da realidade na qual você está inserido. Tem uma pergunta de uma telespectadora, da Letícia Silveira, da Vila Redenção, que é dentro do que o professor está falando. A vida em sociedade é uma via de mão dupla, onde há direitos também existem deveres. Quando um falha, o outro fatalmente não acontece. O que ocorre aqui no Brasil? Onde está a falha? Nos direitos ou nos deveres humanos? Está, eu diria, na insegurança, no medo do pai, da mãe, do educador, do agente, da polícia, do professor. Se eu estou inseguro naquilo que eu faço, se eu não tenho segurança, inclusive das próprias normas. Por exemplo, as pessoas criticam muito o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fala, olha, as crianças, hoje ela pode desrespeitar todo mundo. Não é verdade. O próprio ECA tem um dispositivo em que a própria criança, em razão da própria conduta dela, pode ser responsabilizada. As pessoas não têm consciência disso e deixam correr frouxo. Se a criança tem o direito ao respeito, ela não pode desrespeitar. Porque ao desrespeitar o direito do outro, ela está desrespeitando a si mesmo. Então ela compromete toda a harmonização do ambiente. Então eu tenho que ter clareza, consciência para exercitar bem esse direito. É interessante essa questão dos deveres, né? A gente, quando nós falamos de direitos humanos, a gente imagina que são só direitos, garantias, etc. Mas se nós analisarmos o próprio preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos, nós vamos perceber que lá tem três premissas, digamos assim, que embalam todo o ordenamento. Que é liberdade, igualdade e fraternidade. Que é aquele tripé francês que nós presenciamos nas revoluções. Liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade, hoje, ela é reconhecida como solidariedade. E a solidariedade é um direito humano. E a solidariedade significa o quê? Exatamente essa correlação entre direitos e deveres. Todos nós somos solidários na garantia dos direitos dos outros. E essa solidariedade, ela carrega um dever. Então, essa via de mão dupla, ela é percebida também na própria Declaração dos Direitos Humanos. E essa questão da formação da via mão dupla, do dever, ela é uma consciência ética. Em que você é necessário formar o cidadão para que ele possa viver em sociedade, em comunidade. Em se relacionar com o outro. A consciência do dever implica em você ter essa formação. Essa formação necessária em que a própria lei, construída como papel de Estado, ela é uma política pública de educação. Então, é necessário ter um processo educacional no país, no nosso Brasil, para se falar em deveres humanos, para, consequentemente, na via mão dupla, falar em direitos humanos. O que nós temos é uma legislação, igual o Dr. Roberto falou, uma legislação é exponencial do mundo. A legislação no Brasil, pautada na Constituição Federal, é uma carta magna que é exemplo para o mundo inteiro. Todas as legislações que o Brasil adotou, são as legislações pautadas nos pactos internacionais de direitos humanos. E o que nós não temos é uma formação do cidadão sobre essa lei. Pois é. Aí vocês falaram uma coisa que eu achei muito interessante. O professor Edson falou que nós, como sujeitos, somos protagonistas desses direitos humanos. E a impressão que a gente tem é que a gente sempre precisa de um agente para fazer com que os direitos humanos sejam colocados na prática. Sim. Estou errada? Não. É assim, até... Desculpa, né? É até uma formação cultural que nós temos, de que nós precisamos de uma liderança para conduzir os nossos caminhos. Se você pegar todo esse tripé da liberdade, da igualdade, da fraternidade, é um movimento humanista que começa século XIV, século XV, que se desenvolve com os iluministas, e isso vai influenciar as renovações que vinham da Idade Média. Então, as renovações iluministas, o protestante, os maçons, e por aí vai, que faz toda a construção de uma civilização própria voltada à liberdade, liberdade com responsabilidade. Então, são formações culturais em que eles mesmos se desenvolvem, não fica esperando alguém prover o caminho deles. Aqui tem outra característica importante. quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando em garantias de direitos em detrimento de eventual abuso por parte daquele que exerce o monopólio do poder. Quem exerce o monopólio hoje no poder, de uma maneira geral, é o Estado. Então, quando o Estado excede aquele monopólio que lhe é inerente, necessário se faz agentes de proteção dos direitos humanos para garantir esses direitos àqueles mais fragilizados, que são as pessoas, os cidadãos comuns. Vou colocar mais uma pergunta do telespectador, é do Franco. Ele é estudante de direito da PUC e mora no setor Pedro Ludovico. Ele coloca o seguinte, para o programa Sobre Todas as Coisas, gostaria de perguntar, como pensar os direitos humanos quando quem tem o maior dever de garantí-lo, o Estado, é também um dos seus maiores violadores? É o que o senhor está falando, né, doutor? É, exatamente. Infelizmente, o Estado é um dos maiores violadores. Nós relegamos ao Estado o poder, por exemplo, o poder de punir. Então, o Estado exerce esse monopólio. Há tempos atrás, fazia-se justiça com as próprias mãos. Esse exercício do direito de punir era relegado ao cidadão comum, ao particular. Nós evoluímos ao ponto que transferimos esse poder ao Estado. E, infelizmente, o Estado, ele acaba abusando em inúmeras vezes. Exatamente esse mesmo Estado que deveria garantir os direitos humanos. Não é à toa que a Declaração de Direitos Humanos e a própria Constituição Federal traz um rol de garantias individuais a serem observadas por este mesmo Estado. Doutor Roberto, você vai falar uma coisa tão interessante que a minha próxima pergunta era onde, em que momento da história surgiu a máxima de que defensor de direitos humanos só defende bandido. Porque, na hora que o senhor colocou essa questão de que nós evoluímos numa situação em que fazia-se justiça com as próprias mãos, o que a gente vê hoje, quando a vítima ou a pessoa que deveria receber a ação dos direitos humanos, quando ela é defendida, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós queremos usar os mesmos métodos de antigamente que nós achamos. É, olho por olho, dente por dente. E queremos nos defender como sociedade. Quer dizer, eu não aceito ser torturada ou ser agredida, mas eu quero que aquele ladrão, aquele preso, seja torturado. Uma das maiores vitórias que a humanidade teve foi essa construção desse sujeito de direito chamado Estado. Ele é uma pessoa jurídica e de direito público, então, as pessoas abriram mão de parte da liberdade para construir uma pessoa capaz de responsabilizar o governante, limitar o poder dele e permitir o acesso, como o professor Edson Lucas falou, desse protagonista que é o cidadão. Então, falar que essa estrutura do Estado, como violador, é ir contra a própria criação dele. Porque quem viola não é o Estado, é o agente governante que assume a máquina do Estado. Essa origem vem com os pactos internacionais que o Brasil assinala como pactuantes, no meio de um regime militar no Brasil. E aí, eu tenho as prisões ilegais, eu tenho as formas de coibir as liberdades e por aí vai, aplicação da lei, até mesmo, pautado no AI-5 e por aí vai. Então, direitos humanos passou a defender bandido no Brasil. Quando a concepção é totalmente contrária. Direitos humanos é para construir a liberdade. Por que é que tem essa confusão? Falha na comunicação? Sim, tanto é que existe o Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, que um dos responsáveis para fazer essa comunicação da informação do Conselho de Direitos Humanos é a imprensa. A mídia é responsável por isso. O professor Barbieri... A forma como é divulgado. Exatamente. Ele tocou muito bem no ponto. Me permita aqui, professor Edson, eu sei o que o senhor quer falar. Por que eu dei a nota 6 para os direitos humanos hoje no Brasil? Porque eu percebi, principalmente quando eu assumi a comissão de... Presidência da Comissão de Direitos Humanos na UAB, que um dos maiores percalços dos direitos humanos hoje no Brasil chama-se estigma. Os direitos humanos, ele é exatamente estigmatizado pela sociedade. Qual é o principal mote do jornalismo? O que embala o jornalismo no Brasil? Não é o direito à liberdade de expressão, de informação? É um direito humano. O que é que o idoso precisa e busca num posto médico? Não é a saúde? A saúde é um direito humano. No entanto, os direitos humanos que pertencem a todos nós, indistintamente, eles são estigmatizados e focados àquele que comete um crime. Porque são esses fatos que ganham o apelo da mídia. Não se fala muito em outra coisa quanto tempo nós ficamos falando das rebeliões que aconteceram nos últimos meses aqui no Brasil. E todas as vezes que falamos em rebelião, nós focamos o enfoque a quê? A superlotação, ao péssimo tratamento da pessoa que se encontra presa. Então, esse assunto vem à tona e vem sendo discutido. Então, passa essa impressão para a sociedade de que direitos humanos é para passar a mão na cabeça de um bandido. Nada disso. Quem de nós gostaríamos de defender ou defenderíamos o crime? É algo absurdo. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos é clara. Todos aqueles direitos ali elencados, vida, liberdade, integridade física e mental, ela não tem rosto, ela não tem cor, ela não tem partido político. Ela pertence a você, a mim, inclusive àquele que cometeu o crime. Eu vou passar a palavra para o professor Edson. Quero até dizer o seguinte. Muitas vezes, essas pessoas, elas estão numa situação de vulnerabilidade tão grande e não tem quem os defenda. Um cidadão que tem acesso a um acompanhamento jurídico, ele procura por si só esse direito, os direitos que ele tem. Essas outras pessoas, elas não têm como fazer isso. Professor. Tem um filme que retrata muito bem esse debate, chamado Juramento ao Silêncio. Quando a nossa Carta Magna, quando a nossa legislação não protege ao menor, não protege o maior. Quando nós não conhecemos a história, nós estamos condenados a repeti-la. Porque se nós fizermos um mergulho no túnel do tempo, nós descobriremos que as penas que foram praticadas, pelo menos oficialmente, eram muito mais gravosas, eu diria assim, que atentavam contra a integridade, contra o corpo da pessoa na sua integralidade. Isso não só no Brasil, como em todos os países do mundo. Se nós não queremos voltar no passado, quando se trata de tecnologia, de relações, etc., etc., nós queremos voltar ainda à barbárie, no sentido de estar oportunizando às pessoas correções. Porque hoje o que prevalece entre nós é o alimento da criminalidade e a erradicação do criminoso. O que nós temos é corrigir o criminoso e erradicar a criminalidade. Então, essa cultura, ela é crescente, é a cultura da vindita, é a cultura da vingança, é a cultura do rancor, não leva a lugar nenhum. É violência gerando violência. Eu já presenciei várias situações em que uma pessoa vai brigar no trânsito, um outro para, passa e só dá uma bozinadinha, faz assim, acalma, desarma o outro completamente. Então, só que nós estamos num estágio, tamanho de convivência, de relações, que as coisas, o outro é um objeto e é um objeto que não tem valor. A vida está sendo banalizada. Então, é essencial entre nós, nós retomarmos o respeito às pessoas, o respeito à vida, o respeito à liberdade, o respeito ao patrimônio, o respeito ao direito de ir e vir, o respeito à integridade física, o direito à liberdade de orientação sexual. É uma infinidade de direitos que nós temos que fazer um exercício de respeito entre as pessoas. Alguém falou no começo do programa, vou chamar o nosso intervalo, mas a informação, nós precisamos de informação, né? A carta, a declaração dos direitos humanos, ao contrário do que a gente pensa, ela não é enorme. Dá para qualquer um jogar no Google ali e conhecer. A partir do momento que você conhece, você não só passa a saber dos seus direitos, como você começa a entender um pouco mais as ações dessas pessoas que atuam nos direitos humanos. Darmélia, o telefone para as pessoas ainda participarem. É 996-734-567. Nosso WhatsApp está aí no nosso vídeo. 996-734-567. A gente volta daqui a pouco. A paz invadiu o meu... Este ano comemora-se os 70 anos da declaração dos direitos humanos e sobre todas as coisas desta noite, recebe aqui o professor Edson, o doutor Roberto Serra, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e também o professor Barbieri, os dois professores ligados à atuação dos direitos humanos. Eu quero começar esse bloco a gente falando da situação em si que a gente vê hoje no mundo, uma total violação dos principais direitos humanos. crescente número de deslocamentos humanos, pessoas saindo de seus países, fugindo de guerra, da fome. Temos também países em guerra civis, que a gente mostra a cada dia aí, tráfico humano na Líbia, feminicídio, homofobia, ataques terroristas, casamentos forçados, mutilação genital, censura e morte de jornalistas. A gente colocou a questão da liberdade, pensamento aqui. Número de homicídios dentro da população negra. São muitos desafios, né? Guerra no Rio de Janeiro. Mas dá para a gente traçar um plano? Eu fico pensando o seguinte, o que os defensores dos direitos humanos estão fazendo nesse momento para que a gente possa subir um degrau aí nas conquistas que já foram descritas nessa declaração? A luta é difícil. Eu vou falar assim, não vou usar nem a expressão luta. A construção é difícil. Primeiro que a Declaração Universal, quando ela foi promulgada, ela simplesmente é uma declaração. Não tinha vinculação jurídica nenhuma. Uma aspiração. Uma inspiração para que os Estados, membros da ONU, pudessem organizar os seus países dentro de sua soberania, para que elas pudessem respeitar toda essa construção ideológica da declaração. Depois foi necessário, com os pactos, vincular uma espécie da sua soberania de cada país, para que pudessem interagir legislativamente para o país, Estado-membro, seguir essa declaração. Na sequência, foi utilizado um movimento econômico para colocar dinheiro no país que quisesse desenvolver essas metas, para poder construir o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. E a gente observa no país, quando os objetivos do milênio, no ano de 2000, alguma coisa assim, foi lançado pela ONU, e o Brasil entrou para proporcionar esses objetivos do milênio. O primeiro objetivo do milênio foi a erradicação da fome, que veio com o governo Lula, o fome zero. Pois é, a ONU fez mais de 200 recomendações ao Brasil, para que se atualizasse, em termos de direitos humanos. Essas recomendações estão sendo cumpridas? Não. Por que não? Porque o Brasil, ele adota, o governante do Estado adota uma postura que é preferível cumprir com a sua soberania, eu sou o governante, eu mando aqui, e deixar de lado. O que acaba acontecendo? Os bloqueios econômicos. Um bloqueio econômico que a gente está vivenciando na América do Sul é com a Venezuela. O Brasil ainda faz parte desse sistema, adota alguns, não adota outros, e a gente vai ficando desacreditado nos organismos internacionais. Eu não vou ser nem assim tão profundo quanto o professor Barbieri, que fez uma conjuntura, traçou uma conjuntura correta. Nós estamos percebendo que falar de direitos humanos não é tão simples quanto imaginamos que seja. Primeiro, é algo que se consegue alcançar a médio e longo prazo. E essa mudança, e essa evolução, ela tem que partir de nós mesmos. A partir do momento que nós entendermos que direitos humanos é o seu, o meu e o dele, sem preconceito e sem divisão de preconcepção, a partir de quando nós tivermos essa compreensão, firmadas, ah, nós vamos evoluir bastante. E essa massa toda brasileira vai ter maior densidade na cobrança, exatamente dessas missões que o Estado deveria fazer e não faz. Porque fica um grupo isolado, os tais defensores dos direitos humanos, ilhados numa concepção de defensores de bandidos, enquanto os direitos humanos, os demais direitos humanos, são violados constantemente. Então não há, assim, digamos, uma união entre nós mesmos, para fazer valer a garantia dos direitos humanos. Pode parecer inusitado. Isso que o professor Edson falou, é certíssimo. Nós estamos vivendo em um momento difícil, sobre o aspecto pessoal, o aspecto humano, né? As pessoas hoje filmam uma outra morrendo, para poder postar nas redes sociais. Deixa de prestar uma assistência para poder vender aquela imagem. Exatamente. Para expor aquela imagem. E às vezes nem vender, né? Para ser o primeiro, é uma questão tão doentia para mim, porque você não ganha nada. Alguns conseguem vender imagem para uma grande televisão, mas parece que a intenção é eu fui o primeiro a divulgar isso. Esse é o viés da solidariedade. E tem um... Sim, pode falar. É uma dimensão que é mais desafiadora e perigosa, que é o ter prazer de projetar e de difundir, publicizar, viralizar aquela imagem. E geralmente coisa ruim, né, professor? Isso é muito desafiador. Um outro desafio dentro do contexto que você se referia, é tomar a consciência, porque muitas pessoas não têm nem consciência do que está acontecendo. Justamente. Tem uma pergunta para o professor Edson, que trabalha com crianças e adolescentes. Quem pergunta é Antônio Lopes, do Jardim Marilísia. A proposta de redução da maioridade penal é uma ameaça aos direitos humanos? Olha, se a redução da maioridade penal fosse a solução, seria fácil demais? Se reduz de 18 para 16, vai ser a mesma coisa. 16 para 14, vai ser a mesma coisa. E as pessoas que não têm consciência de que achar que a solução para a criminalidade é reduzir a idade, estão equivocados. Porque a maioridade no Brasil já foi aos 7 anos. Começou com 7, depois passou para 9, para 14. Então, há uma ascensão. E hoje, no mundo todo, o que prevalece não é a redução da maioridade penal. Por exemplo, a própria Inglaterra, muitos estados dentro dos Estados Unidos, nós tivemos um país que fez um plebiscito recentemente, que foi o Uruguai, sobre a questão da maioridade penal, não prevaleceu. Portanto, a sociedade entender que idade é sinônimo de impunidade, estão equivocados. Então, vai muito mais além. Vai muito mais além. É um debate que precisa ser um pouco mais, eu diria, aprofundado. Necessita de maiores conhecimentos, de estudos, porque não é a solução. Eu posso só para... Vou pegar o livro do professor Roberto Serra, que é o mestrado dele, que fala sobre o Paxon José da Costa Rica, e a prisão do depositário infiel. Eu lembro que eu participei até do lançamento. No mesmo princípio em que veda a prisão do depositário infiel, da estrutura normativa no país, o pacto, perdão, a convenção da criança, ela é um controle de constitucionalidade, até mesmo para a mudança da Constituição e da mudança do ECA. Não é isso, professor? É muito engraçado, porque toda vez que a gente se depara com essas questões levantadas pelos telespectadores, a gente volta naquela outra questão. Se nós tivéssemos as garantias previstas, não só na Declaração dos Direitos Humanos, como na nossa própria Constituição, nós não chegaríamos a isso. Por exemplo, quando se fala o defensor, a pessoa que atua em direitos humanos vai defender bandido. Se as nossas cadeias proporcionassem uma recuperação, uma ressocialização do nosso preso, desse condições para isso, nós não teríamos que ter esse direito. A criança, nós chegamos aí à utilização das crianças para praticar crimes, porque sabe-se que elas não ficarão presas, elas partem por uma internação. Quer dizer, é uma coisa que vai evoluindo e a gente praticando uma série de ações de barbárie e achando que nós estamos fazendo justiça. Você disse tudo, o que viola os direitos humanos não é a discussão da redução da minoridade de 18 para 16, para 16, para 14, para 10. Não é isso, o que viola os direitos humanos. O que viola os direitos humanos é exatamente essa ausência de investimento na educação, essa ausência total de investimento na formação dessa criança e desse adolescente. Isso sim, viola os direitos humanos. O que é que nós assistimos? A Constituição diz que os poderes são independentes e autônomos, mas na verdade o que nós percebemos é uma dependência um do outro. Nós não temos mecanismos de responsabilização. Quem é o grande responsável por esse caos no sistema penitenciário? Quem são os responsáveis? São os gestores. São eleitos pelo povo, eles que distribuem os recursos que os povos, que nós todos contribuímos e não priorizam. Então, a partir do momento que nós tivermos mecanismos de responsabilização verdadeira, eu diria que uma responsabilização verdadeira, não é apenas privá-los da liberdade, porque isso não é suficiente. O que nós precisamos é sermos mais, eu diria, mais eficientes. Nos países, assim, sérios, quando uma pessoa é apenas indiciada criminalmente, ela se sente envergonhada. Aqui fazem chacotas. Tem uma pergunta da Suzana Santos, da Setor Vila Nova, dentro do que o senhor está falando, professor Edson. Não tem como falar em direitos humanos sem chegar aos presídios, onde dizem que internam, reeducando-os, contudo, o que se vê são instalações precárias, pessoas amontoadas, dejetos da sociedade. Aquilo realmente não educa. Por quê? Aí ela pergunta, é isso? Qual é a solução? O que fazer? O senhor está falando sobre isso. Olha, quem conhece, trabalha com famílias que têm entes privados da liberdade, sabe, se é oneroso para o Estado manter uma pessoa privada da liberdade, é também onerosa para a família que tem um ente privado da liberdade. Vocês não sabem o quanto é difícil. Tem que estar repassando dinheiro toda semana, mesmo que seja proibido entrar a esses recursos lá dentro, mas entram esses recursos lá dentro, até para poder estar melhorando a alimentação interna ou consumindo outras coisas internamente. Então, é algo que necessita, eu diria, de uma revolução copernicana. E quando volta para a sociedade, às vezes volta até pior. É, dizem que a sucursal do inferno é a universidade do crime. As pessoas estão sendo mais embrutecidas, elas estão se embrutecendo, desumanizando ali dentro do sistema, saem mais agressivas e mais violentas do que quando entraram ali dentro. E alguns jovens, que eu converso, entrevisto, nesse período de silapso temporal, nós estamos ficando loucos. Aquilo lá nos está enlouquecendo. Então, são situações assim, é uma calamidade pública. Então, é uma situação assim, gritante, que necessita mesmo, eu diria, de ações mais contundentes, mais eficazes, a curto, médio e longo prazo. Tem que ter planos de metas de ação, né? Não é assim, doutor? Você, inclusive, é da área, é criminalista. É, O que falta nesse sistema prisional é vontade política. O preso, ele não vota, o preso, ele é antipatizado pela sociedade, ninguém quer esse sujeito perto de você, pelo menos desde que não sejam dos nossos, né? Aí nós queremos que eles fiquem perto de a gente de alguma forma. Enfim, é uma, é uma população, é uma população completamente relegada e que não atrai o interesse político e o interesse do Estado exatamente por isso. Então, se você coloca uma televisão dentro de um, de uma cela, esse ato vai ser criticado porque o preso tem que sofrer. Pelo menos é isso que se procura, difundir. E isso dificulta a evolução dos direitos humanos. Não é uma televisão que vai fazer com que o preso tenha regalias, não. Se a televisão for necessária para que ele saia dali melhor do que entrou, então que se instale uma televisão. Mas, mas, mas esse tipo de concepção, ela é limitada, ela é bloqueada porque os dirigentes do Estado, os representantes do Estado não se deixam evoluir politicamente a essas conclusões simples. E que o professor Edson e o professor Roberto estão falando é o seguinte, é aplicar a lei. A lei de execução penal trabalha exatamente isso. Então, o que a gente vê é que o governante, ele não sabe nem aplicar a lei. Ele assume um mandato que não tem noção nenhuma de qual é a função dele. É simplesmente aplicar a lei. Da mesma forma, a lei do SUS. A lei do SUS deve ser aplicada. E a gente vê o que? O caos na saúde. Da mesma forma, a questão do saneamento básico que faz parte dessa estrutura não tem saneamento básico. Imaginar que a parecida de Goiânia e Goiânia, 50, 60% da cidade só tem porcentagem que tem saneamento básico. O restante é largado da cidade. Então, o que a gente vê é um descaso com a própria estrutura da lei. O governante não segue a lei. Eu entendo que a essência da privação da liberdade é um direito inalienável do cidadão que é o direito de ir e vir. ele perdeu esse direito. Esse é o máximo, é o suficiente. Eu posso ter as melhores coisas dentro desse estúdio, mas se eu não tenho liberdade, isso de nada para mim seria a mesma coisa. Então, acho que nós temos que pensar nesse valor. É esse valor que está sendo privado e está sendo cerceado. Eu tenho que trabalhar com essa concepção e conquiste a liberdade. Nós temos várias participações. Eu vou colocar a do Alisson. Ele é do interior de São Paulo. e ele pergunta, gostaria de saber como a questão dos direitos humanos deve ser compreendida pelos empregadores e empregados no Brasil, que é muito plural em condições de trabalho. Nós temos perguntas de vários locais do país, porque as pessoas assistem pelo site da TV Brasil Central. A questão do trabalho, da mão de obra, ele faz parte dessa estrutura até da corrente da igualdade, do desenvolvimento social. O trabalho, ele é um desenvolvimento social em que tem que ser estimulado a produção. Então, estimular a produção é estimular a livre iniciativa, que é a liberdade. Então, quando eu estimulo a liberdade, o empresariado, a livre iniciativa, e eu entro numa concorrência leal e não desleal, então eu aumento o número de postos de trabalho. O que eu não posso deixar de fazer é com que essas conquistas, essas garantias que foram ao longo sociais, elas possam ser reduzidas não pelo empregador, mas pelo Estado, como a gente está vendo acontecer aqui no país. Interessante. Nós fomos chamados uma vez pelo sindicato de agentes prisionais para aferir, para fazer uma inspeção nas condições de trabalho dos agentes prisionais. Quando nós chegamos lá, ué, os direitos humanos aqui querendo saber em que condições nós trabalhamos? Sim, porque as boas condições de trabalho, ela é um direito humano, é um direito social. Então, a repressão ao assédio moral, ao assédio sexual no trabalho é uma garantia de direitos humanos. Então, essa pergunta, ela é muito interessante, porque ela desvia um pouco o foco dos direitos humanos para o aspecto da liberdade de locomoção, que é uma das mais importantes, se não a mais importante de todos, para a liberdade da atuação profissional. E essa liberdade na atuação profissional, ela perpassa por um conceito muito claro, dignidade. Então, a dignidade no exercício laboral é aquilo que os direitos humanos buscam garantir aplicar. Está certo. Nós vamos chamar só o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos para o nosso último bloco e nós colocaremos mais participações de telespectadores. Já, já. Música Eu quero começar esse bloco fugindo um pouquinho do nosso tema, porque nós, a população, convive aí com um pouquinho de medo da gripe H1N1, que causa preocupação já nas nossas autoridades ligadas à saúde. O vírus sofreu uma mutação e a nova vacina ainda não foi liberada pela Anvisa. de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, os casos da doença mais que triplicaram em 2018 comparados com os dados de 2017. Só no ano passado, três casos foram confirmados e nesse ano já são 11 casos. Nós vamos ouvir rapidamente um trechinho da entrevista com o infectologista Boaventura Brage Queiroz. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre essa situação da H1N1. O H1N1 tem demonstrado desde que surgiu em 2009 para 2010 que é um vírus muito agressivo para o ser humano e no decorrer desses últimos nove anos demonstrou a capacidade de patogenicidade muito alta com muita letalidade por onde ele passou. E no Brasil infelizmente não foi diferente tanto na epidemia de 2009 para 2010 como também em 2016 há dois anos atrás. e nesse momento nós temos vivido uma situação que está se demonstrando muito sugestiva da de 2016 iniciado precocemente começou a circulação praticamente em fevereiro um volume muito alto para um mês de fevereiro normalmente a circulação do influenza é mais predominantemente no final de outono e inverno mas como em 2016 nós tivemos um início muito precoce da circulação desse vírus. E como é que a gente faz para prevenir o H1N1? Tem a vacina e a vacina por enquanto há desse ano ainda não foi distribuída. Não, a vacina na versão de 2018 ainda não está liberada pela Anvisa nós já temos a eficácia dessa vacina comprovada no hemisfério norte ela já foi colocada à disposição no hemisfério norte tem todo mundo que quis vacinar já vacinou por lá e aqui estão batendo na porta da Anvisa para a liberação dessa vacina ainda não foi liberada. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que não há razão para pânico e eles estão fazendo uma coisa muito interessante toda terça-feira eles realizam a Secretaria realiza uma coletiva para repassar os últimos números e também orientar a população amanhã às duas horas da tarde a Secretaria convoca convida toda a imprensa para fazer outra para apresentar outros números mas isso também é direitos humanos direito à vida exatamente nós estamos tratando o assunto saúde e dentro desse foco da questão da vacinação nós recebemos inúmeras reclamações lá na OAB por exemplo de que os postos de saúde não contemplam todas as vacinações que os particulares sim então quer dizer a criança mais a criança pobre ela não é contemplada pelo arcabouço de vacinação que necessitaria para a preservação de sua saúde então nós vemos isso com frequência então é há de se cobrar do Estado que disponibilize todo tipo de vacinação é fazer uma diferença de pessoas né quando a própria declaração fala que todos nascem livres e de iguais direitos Darmélia vamos rapidamente algumas participações nós temos pouco mais de 10 minutos para o término do programa vamos agradecer a participação do João Batista de Inhumas o Ayrton Vieira Marcos Leandro de Santa Rita do Araguaia e tem o João Batista de Goiânia fica claro pelas declarações dos entrevistados que direitos humanos é para os presos somente porque não há ação nos hospitais e escolas acabou de falar eu não sei se foi o contrário porque nós estamos nós falamos aqui de saúde nós falamos de trabalho de direitos sociais nós falamos de educação mas aquele martelinho preso 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 fica batendo até no subconsciente das pessoas eu brinco Roberto que preso está tão batido que eu prefiro agora fazer o discurso para o agente penitenciário agente prisional agente prisional tem uma outra participação aqui do Alisson ele é telespectador assíduo e a gente agradece a sua audiência Alisson é da Vila Alpes ele fala elogia o programa e a mensagem dele é o seguinte o que se mostra antiético é a mídia tomar partido assim como os dignatários dos direitos promoverem violência o que tem acontecido no plenário e grupos expressivos quer comentar professor eu concordo parte com ele porque o que a gente vê é uma adoção de temáticas de direitos humanos por grupos que tomam desse tema para vulnerabilizar o vulnerável porque a temática é tão complexa é tão profunda nós estamos três professores aqui tentando esclarecer e nenhum aqui prega ou tem um partido político ou deve ter ou pouco importa mas direitos humanos não tem partido político não tem religião não tem cor não tem raça não tem gênero direitos humanos eles não são uma ideologia é uma doutrina não é exatamente então então aqui não não se tem nenhum de nós aqui somos de esquerda de direita filiação x y simplesmente desenvolvemos uma doutrina que foi abraçada pelo mundo todo por atualmente cerca de 200 nações subscreveram as declarações de universais de direitos humanos e que isso deve ser levado para a sociedade então vamos saber na prática o que cada um faz para os direitos humanos nós temos aí o professor Edson que atua no Instituto Dom Fernando quais são as ações rapidamente professor para a gente que são desenvolvidas o Instituto Dom Fernando criado em 1995 idealizado no arcebispo de Goiânia Dom Fernando Gomes dos Santos tem como filosofia essa cultura da promoção da cidadania e lá dentro de todos os programas tanto na escola de circo Dom Fernando na escola de formação da juventude Dom Fernando no centro de estudo pesquisa extensão aldeia juvenil e no SECOM nós procuramos trabalhar com as crianças com as famílias com os jovens com os adolescentes com todas as pessoas que estão inseridas dentro das ações nesses programas a cultura da não violência então as diversidades que são essenciais as diferenças que geram vidas quando há conflitos nós sempre trabalhamos e fazemos essa mediação de conflitos para que vá na consciência das crianças da própria família dessas crianças trabalhar a resolução dos conflitos através do diálogo isso é repetido diariamente nós temos obtido resultados significativos eu diria assim que fazem com que tenha mais convivência mais respeito mais aceitação das diferenças e as crianças vão aprendendo então isso é algo que nos anima que nós vamos estar percebendo os resultados que nos fortalece é uma coisa muito agradável que bom e a UAB? Bom, a UAB ela é uma instituição que ela tem assento na lei 8.906-94 é uma lei federal e lá no seu artigo 44 diz que uma das missões da UAB é exatamente a proteção dos direitos humanos ao contrário do que muita gente acha a UAB não existe para gerir proteger fiscalizar a advocacia necessariamente não ela existe para resguardar a cidadania então atualmente eu estou presidente da comissão de direitos humanos da UAB e nessa comissão nós promovemos atos inúmeras atividades visando exatamente a promoção dos direitos humanos nós fazemos inspeções em presídios e dessas inspeções relatamos aquilo que nos defrontamos nós fazemos inspeções em postos de saúde para aferir as necessidades da população no que tange aos direitos humanos da saúde grupos vulneráveis como por exemplo os idosos aqueles LGBTs e outras minorias que necessitam de um amparo que estão à mercê do Estado também são de atuação da instituição então nós promovemos esses atos exatamente para fazer a promoção dos direitos humanos na sociedade e o Instituto Goiânia de Direitos Humanos o Instituto Goiânia de Direitos Humanos a Escola de Direitos Humanos ela promove o atendimento a comunidade através da residência jurídica eu falo em nome de 150 alunos residentes e que atendem faz parte do sistema educacional deles que é a residência jurídica num convênio com o TRT trabalho e previdência um convênio com o fórum cível na parte do núcleo de atermação do Juizado Especial Cível na parte do consumidor com os CREs e os CRAS junto com o parceiro nosso que é a Global Peace Foundation fazer o atendimento das famílias e também no sistema prisional que é a turma de penal tá certo uma colocação aqui da Glaucia Teodoro que é secretária e ela sempre participa conosco e tá ligada ela diz queridas jornalistas e convidados parabéns por abordarem algumas vertentes dos direitos humanos pois a população brasileira ainda persiste na ideia que direitos humanos são direcionados para a proteção dos bandidos é uma colocação uma colocação que a gente fez aqui durante o programa e também a gente agradece a participação da Rayane Maia do Crimeia Oeste a Veni e o Cícero Dinhumas as suas as mensagens as perguntas nós vamos passar para os nossos convidados e a gente manda as respostas depois legal bom, eu quero terminar rapidamente 30 segundos para cada um para a gente fazer uma avaliação do momento que a gente vive nossa ideia de fazer o programa surgiu depois do assassinato da vereadora Marielle Marielle, né e que a gente ouviu muitas notícias falsas e alguns comentários vamos dizer interessante para a gente não usar o outro termo de ela era uma defensora de direitos humanos eu fico pensando a que ponto chegamos uma pessoa ser acusada por defender os direitos humanos no Brasil é normal quem é o índice de homicídio de quem é direitos humanos é assustador no Brasil isso é advogado isso é jornalista isso são sociólogos assistentes sociais no Brasil é normal matar quem defende o Estado é, eu queria só deixar um um recado aos telespectadores no sentido que é preciso que nós compreendamos os direitos ou significados direitos humanos direitos humanos são todos aqueles direitos inerentes ao ser humano e quando nós identificamos direitos inerentes ao ser humano é aquele direito que é inato à pessoa humana mas essa pessoa humana ela não tem rosto ela não tem cor não tem partido político essa pessoa é cada um de nós então nós não podemos escolher para quem conceder os tais direitos humanos a partir do momento que nós tivermos essa concepção de direitos humanos nós vamos evoluir muito na discussão do tema e vamos tornar uma sociedade mais solidária mais fraterna e atingindo aquilo que nós esperamos para a paz social nenhum tipo de violência é justificável e todo tipo de violência é evitável dá melhor é mais uma pergunta acho que dá para colocar mais uma ela parabeniza o programa e diz que os entrevistados são ótimos a pergunta é é difícil defender os ideais dos direitos humanos na rua porque sempre escuto você diz isso porque nenhum bandido estuprou alguém da sua família ou apontou a arma para a sua cabeça qual o melhor argumento para utilizar nessas situações bom eu fui assaltado três vezes tive meu veículo subtraído duas então sou vítima de cinco crimes contra o patrimônio os meus dois irmãos também foram vítimas ficaram dentro do porta-malas de um carro enquanto os assaltantes saíram com ele dentro praticando assaltos eu acredito que todos nós aqui fomos a minha esposa também já foi assaltada eu já fui assaltado as minhas filhas já foram assaltadas não é isso que muda a nossa concepção é porque é o fato de sermos vítimas isso faz com que nós possamos compreender ainda mais nos aprofundarmos mais e temos que nos debruçarmos mais ainda sobre essas questões não são coisas complexas e tão simples quer terminar professor? e isso tudo mostra que nós não podemos utilizar esse lado passional para discutir coisas tão racionalizadas que são os direitos humanos a sociedade só evoluiu porque nós conseguimos deixar a emoção de lado ninguém aqui está aprovando um crime ou necessariamente um criminoso nós só estamos aqui defendendo a ideia de que os direitos humanos valem para qualquer um rapidamente acabou pode falar pode falar bandido bom bandido morto é a ideia de que a gente tem que matar o bandido dentro da gente todo dia na escola na religião na família e na comunidade a nossa contribuição é essa a gente acredita que a informação nos leva a uma conscientização e conhecermos os nossos direitos também mas com que a gente possa entender um pouquinho o direito do outro eu quero agradecer muito a participação do professor Edson do doutor Roberto e também do professor Barbieri com um prazer receber vocês aqui muito bom o nosso bate-papo prazer às 19h estaremos de volta na próxima segunda e aí imagine there's no heaven it's easy if you try no hell below us no heaven no heaven no heaven no heaven